Oi gente, vídeo dos produtos mais usados e terminados no ar. Desculpem a eventual cara de cansaço, estou gravando esse vídeo recém saída do trabalho. Tudo para manter o vídeo de mais usados pontualmente na primeira quarta-feira do mês para vocês. Bem, nos produtos de cabelo eu não variei muito, então usei os produtos que eu mostrei para vocês no mês passado, vou colocar o link aqui do vídeo do mês passado no YouTube, para quem quiser relembrar, então não teve nenhuma mudança nos cuidados com o cabelo. Nos cuidados com a pele também as mudanças foram poucas, fez um pouco de frio esse mês aqui em Brasília, então assim, eu abusei dos sabonetes relaxantes e do hidratante de banho. Usei muito esse sabonete Hora do Sono, da Dionças, da linha para bebês. Usei também bastante, eu já tinha mostrado isso para vocês em um outro vídeo e continuei usando para o mesmo propósito, fazer massagem para relaxar o corpo aqui na região do pescoço, então antes de dormir especialmente. Então usei bastante esse óleo que é da mesma linha Hora do Sono, que tem um cheirinho mais relaxante. Usei muito hidratante de banho. E assim, no corpo foi basicamente isso. Nos cuidados com o rosto, eu usei esse sabonete que já está quase nos terminados, né? Esse sabonete da linha Active do Boticário, que ele faz aquela espuminha como se fossem os sabonetes japoneses, né? Aquelas espumas de limpeza. Ele faz uma espuma, ele é líquido, mas você aperta o pump e ele faz espuma. Ele vem na Glambox, não achei nada de extraordinário. Estou usando para terminar e quando terminar, vou continuar usando outros sabonetes melhores que eu tenho aqui em casa do que recomprá-lo. Usei, não sei se eu mostrei para vocês no mês passado, o tempo está mais seco e eu preciso de um tônico que me dê uma hidratação maior na pele. Então, usei muito esse tônico da linha Lightful, da MAC, que é da linha Lightful antiga, né? E esse tônico é maravilhoso porque ele dá uma super hidratada na pele e, inclusive, antes da maquiagem ele é perfeito. Ele é indispensável para quem tem pele mais seca ou mora em locais secos. para ser usado antes do primer, porque ele prepara a pele e a pele fica linda para receber a maquiagem. Continuei usando nos cuidados da pele sempre o meu sérum da SkinCeuticals, o Blemish and Age Defense, que eu não vivo sem. Mas quando está mais seco, eu opto por acrescentar por cima dele um produto que dê mais hidratação. Trabalho o tônico, um tônico mais hidratante, que é o da Lightful. Venho com um Blemish que é mais sequinho, que é para uma pele mais oleosa, mas ele me atende muito bem no sentido de me evitar manchas e episódios de acne. Deixa a minha pele bem legal. E venho por cima nessa época mais seca com esse creme hidratante da Sephora, que também eu descobri no ano passado. E é excelente para a minha pele, complementa muito bem o Blemish e essa combinação tem sido maravilhosa para mim. O que voltou foram os algodõezinhos da Beliz. Porque está tudo assim, o dólar está caro, está complicado para mandar trazer coisa de fora, porque quase tudo é taxado, demorando muito. Às vezes três, quatro meses uma encomenda para chegar. E não dá para ficar dependendo de algodão japonês, por mais que eles sejam os mais perfeitos e maravilhosos do mundo. Então, eu voltei para os algodões da Beliz, que junto com os rica, na minha opinião, são os mais próximos dos algodões orientais que a gente tem. Então, assim, durante o dia, como eu só uso o algodão para passar tônico, eu estou usando esses da Beliz. Se a noite, quando eu preciso de um algodão com mais eficácia, que eu retiro mais maquiagem, aí sim eu uso os meus algodões orientais. Ou uso o algodão da Boots, que assim, eu pedi para experimentar, mas também não acho tão bom quanto os algodões orientais. Então, o velho bom Beliz voltou e eu acho que vai voltar por um tempo, porque está realmente difícil para você encomendar um algodão oriental atualmente. Na parte de maquiagem, muitas novidades, muitas experiências que eu fiz com a pele, nesse resgate da hidratação da pele. Comecei o mês usando a base Tent Infusion da Sephora, que já tem resenha dela, não é uma base maravilhosa. Comecei a usar, mas mesmo assim, ela ainda não deixou a minha pele hidratada o suficiente que eu precisava para a época da seca. Então, eu voltei para o CC Cream do Boticário, que eu mostrei para vocês no ano passado. E ele voltou agora e ele é excelente. O problema é a gama de cores. Quem é muito clarinha, eu acho que não vai encontrar um CC Cream adequado para o seu tom de pele. Esse aqui é o tom claro, e vocês veem que ele claramente é um tom médio nas outras marcas. Então, eu não sei se quem tem a pele muito clarinha, muito branquinha, vai se adequar muito bem, apesar de ser um CC Cream. Então, a cor vai se adaptando à do rosto. Gosto bastante, só não gosto muito do cheiro dele. Eu brinco que os produtos de pele do Boticário, hoje de maquiagem, tem cheiro de óleo de rícino, base e tal. Tem um cheiro estranho, sabe? Os produtos de pele do Boticário tem um cheiro estranho. Por favor, Boticário, já está na hora de mudar o cheiro. Vocês mudam tanto as fórmulas, estão se adaptando tão bem e continuam com esse cheiro muito ruim dos produtos. É a única ressalva que eu faço dele e estou usando. Ele é excelente, muito bom mesmo. Tem uma proteção alta, tem várias funções. Eu acho que tem resenha dele no blog. O que eu usei também para complementar o uso do CC Cream foi o pó Ambient Lighting da Hourglass, que é um pó que é um misto entre pó compacto e pó iluminador. A Vixeridone chama ele de um pré-iluminador, um produto pré-iluminador. Eu considero ele, sabe, um híbrido. Ele é um pó super, esse meu, ele é na cor Dim Light, tá? Ele tem vários tons diferentes, com várias propostas de... Porque a ideia dele é que se crie um efeito de pele iluminada, mas que varia. Tem com mais brilho, com menos brilho, mais dourado, menos dourado. Essa seria a cor mais neutra, tá vendo? Ele é um pó acetinado, ele tem um efeito acetinado e é muito bom. Assim, eu gosto bastante, ele dá um brilho bonito na pele, sabe? Dá um efeito bonito, assim. Então, eu gosto muito de passar ele no centro da testa, aqui no nariz, assim, na parte de cima, fazendo um C aqui e no queixo e nessa parte assim, porque eu acho que ele dá um acabamento bonito ao centro do rosto, dá uma iluminada no centro do rosto. Eu uso ele, inclusive, no dia a dia, quase que praticamente no rosto todo. Tem gente que não gosta de usar, mas eu uso com aquele pincel de vassourinha, que deixa uma cobertura bem leve, só mesmo pra dar uma, sabe? Uma refinada na pele, pra tirar aquele aspecto muito seco e capricho bastante nessa área do C aqui da pele, porque ele deixa bonito no nariz, que eu gosto que ele deixa um, sabe? Um efeito bem bonito na pele, a pele. E gosto bastante, usei muito ele esse mês, muito mesmo. Outro produto pra pele que eu usei bastante, né, agora na correção, voltei pro meu corretivo full cover da Make Up For Ever. Não adianta, gente, quando a gente acha o corretivo bom, não adianta. Eu tentei usar o Pro Longwear, tentei usar outros produtos, assim, outros corretivos, e não foi dando certo, voltei pro full cover, tô feliz de novo. E eu fiz um combozinho com esse corretivo e iluminador desse Shade, que eu também em breve vou fazer resenha pra vocês, ele é excelente. Ele só tem um problema, ele custa muito caro aqui no Brasil, tipo uns 200 reais. Então, ele custa muito caro. Ele é maiorzinho, se comparado aos outros corretivos e iluminadores, rende bem. O meu tom é o tom 104, e ele, comparado aos outros corretivos e iluminadores que eu já usei, ele tem uma cobertura a mais, então você não precisa usar tanto o seu corretivo de baixo com ele. Pode usar sozinho, normalmente quando eu faço uma maquiagem de noite, uma pele mais elaborada, eu uso um pouquinho só do full cover, só pra dar uma corrigida maior, e o desse Shade por cima, ou às vezes até só o desse Shade, dependendo da base que eu uso. Então, usei muito esse combo esse mês também. Usei muito também, que eu devia ter mostrado antes, Prep & Prime Skin Smoother, da MAC, que é esse primer, que é suavizante da pele, ele alisa a pele, e assim, como eu comprei o Step 1, e esse Prep & Prime já tem um tempo, eu botei ele pra batida do dia a dia, pra terminar com ele e ficar só com o Step 1, pra usar só o Step 1 da Make Up For Ever. Usei também bastante as seguintes paletas, as paletas maravilhosas. Ah, The Lover, do Marc Jacobs, que eu já mostrei pra vocês no vídeo das sombras do Marc Jacobs, essa aqui não tem no Brasil, eu pedi de fora com a Jana. As paletinhas Times Nine, da MAC, que são, gente, são muito lindas, eu acho que foi o melhor lançamento da MAC esse ano, por enquanto. Eu não estive empolgada, tanto quanto estive com essas paletas. E assim, eu sei que eu tô num período de rehab, de compras, mas essas paletinhas já estavam, elas já estavam na minha lista de compras, muito antes de eu pensar em rehab, e não hesitei em comprar a Burgundy e a Amber. Não me arrependo nenhum minuto. Recomendaria até essas sombrinhas, em relação às Naked da Urban Decay. Eu acho que elas são ótimas, ótimas pra carregar na bolsa, os tons são ótimos, e assim, são as melhores paletas. Realmente as sombras são excelentes, e usei muito as minhas, muito. Especialmente os tons claros, porque você pode misturar aqui, qualquer tom que você misture com qualquer tom, fica muito bom. Então, usei muito essa aqui, que chama Georgia Peach, misturada com essa aqui, que é a Cozy Grey. Então, eu misturava muito as duas. A Cozy Grey também muito aqui, e às vezes iluminava com essa do Make a Kitties. A Rice Paper tá praticamente intocada, você pode usar a Cork também, que é essa aqui, no olho todo, e essas duas por cima. Gente, a quantidade de combinações é inúmera. E da Burgundy, usei, gente, todas. Essas aqui usei muito delineando, usava muito, fazia o olho todo com a Rooks, que é essa aqui, e aí pegava essas duas aqui e misturava, essa com essa, essa com essa, e fazia uma base de olho, iluminava muito com a Honey Lust, que é uma sombra muito famosa da MAC, e misturava, fazia a base Pop Seed, é, Pop Seed Quarry, né, por cima da Rooks, né, fazia como se, pra Rooks dá um... Aquele efeito que eu fiz, que eu já mostrei pra vocês, passa a sombra mais escura, com um pincel molinho, e vem com as mais clarinhas, pra ficar parecendo com o covil e canto mais em degradê. E aí, com a Honey Lust só no cantinho interno, e essas delineando, essas três aqui delineando, e pra noite usei essa aqui, eu fiz uma base dessa sombra aqui, passei a sketch no canto, e essa aqui por cima ficou maravilhosa. Essa aqui, esse, pra mim de todos, é o mais bonito, e tudo fica lindo com tudo aqui. Nos dois kits, tá? Então, assim, Amor Eterno é uma compra que eu jamais me arrependeria, graças a Deus esses kitzinhos são de linha, porque eles realmente são excelentes e valem muito o investimento. Usei também, bastante, um blush que eu descobri que eu tinha da Nars, chamado Liberte, eu redescobri ele nas minhas coisas, que ele é um tom... Minha primeira compra na Sephora, na loja física da Sephora, lá quando eu fui conhecer a loja da Sephora no Rio, ele é um tom meio que de telha, mas ele não fica tão forte assim, não. E usei muito ele com esse Mineralize Skin Finish, que é de uma coleção bem antiga da MAC, chamada Soul Ceylon, que ele tem um tom meio que de bronze, sabe? Então, ele se complementa muito bem, ele dá um brilhozinho pro Liberte que ele não tem. De batons, usei muito o Petit Red. Gente, o Petit Red é um dos meus batons favoritos, eu, assim, eu só não fico muito chateada, porque eu sei que o dia que terminar tem um lápis da NYX, que é bem semelhante, mas eu uso muito ele pra dar uma alegria, uma cor na vida. Usei muito também o Damn Glamorous, que é esse aqui, que eu também adoro pra dar uma, sabe? Uma cor de alegria na vida. Usei bastante o Fab Santina da Tracta, que tem esse tom... É uma mistura... Ele é uma mistura... Seria uma mistura do Flat com Heroin. Ele tem esse tom roxo, mas é um roxo que não fica muito, sabe? É muito pesado, assim, muito pra baixo. Usei muito também o meu batom líquido da Lime Crime, que chegou junto com a paletinha da Marc Jacobs, que é o Riot, que é uma cor bem neutra, assim, sabe? Um intermediário do marrom, entre o marrom e o caramelo, assim. Fica muito legal, especialmente quem é morena. E usei também bastante o lápis Doutivita da Nars, que é um dos meus favoritos. É a cor de... Não estou usando nada de batom. Ele é muito legal pra dar esse efeito. E antes desses batons todos, que eu retomei e usei, até comprei um novo, porque o meu antigo acabou, o Prep & Prime Lips da MAC, que eu acho ele excelente, antes dos batons líquidos, especialmente, porque ele hidrata bem os lábios e faz o batom durar muito mais tempo. Então, ele é excelente. E nessa época mais sequinha, ele sempre volta, porque ele dá uma hidratada muito boa no lábio. Tem resenha dele. Depois vocês dêem uma procuradinha no blog. Joga no Google Dazzle Blog mais Prep & Prime Lips da MAC. Vocês vão achar a resenha bem mais rapidinho do que você procurar lá no blog. E aí, no cílio, gente, vocês sabem que eu sou a louca do rime. Eu já cansei de dizer aqui. Eu fiz um combo inusitado. Eu comecei um mês usando um combo da Grandiose com a Roller Lash. E assim. Aí eu usava a Grandiose. Você pode usar, tá vendo? Por causa desse pescocinho, né? Dessa haste aqui. Você pode usar ele em várias posições, né? Pra adquirir vários. Assim ela dá mais alongamento. Assim ela dá mais volume. Então, você pode usar ela de várias maneiras. Como é que eu me encontrei com a Grandiose e a Roller Lash? No dia a dia, eu usava ela assim com essa parte do pescoço. Assim, dessa maneira. Pra dar mais volume. E aí vinha com a Roller Lash que eu falei pra vocês que eu não vivo sem a curvatura. Pra finalizar, curvar e manter o cílio curvado no lugar. Porque a Roller Lash, ela é top nisso. E sou altamente viciada nela pra dar essa finalizada. Não uso nenhum rímel sem finalizar com a Roller Lash depois. E aí, o que que eu fiz? Eu achei que precisava um pouco de volume. Aí comecei, primeiro testei com a Colossal. Mas aí achei que não era bem o efeito que eu queria. Aí eu descobri esse rímel aqui Max Volume da Dylos que eu gostei bastante. Primeiro porque ele é muito pretinho. Só que ele tem um problema. Ele acumula demais máscara na escova. Tá vendo? E aí fica o cílio fica embatumado. Não fica legal. Mas eu gostei do efeito dele. Gostei principalmente da cor e da durabilidade dele. Assim, muito legal. E aí o que que eu fiz? Nessas minhas tentativas eu resgatei esse rímel antigo aqui que já tá quase secando. E aí o que que eu faço? que é o Mega Plush da Maybelline que não tem pra vender aqui no Brasil mas o meu é bem antigo e tava fechado há muito tempo que eu experimentei usei mas não achei ele maravilhoso porque ele não deixa o cílio bem pretinho. Mas aí o que que eu faço? Eu vou com ele aqui na embalagem do Dylos tá vendo? Ele satura a escovinha da Mega Plush de conteúdo bem de massa bem pretinha aí eu vou de novo com ela aqui fecho abro que ela tira o excesso e vou e aplico que é o efeito que eu tô aqui hoje tá vendo? Dessas três máscades tudo bem no fim do dia já não é grande coisa então eu fui usando a Grandiose a escovinha da Mega Plush com a pastinha da Dylos e finalizando com a Roller Lash pra dar aquela curvaturazinha bem bacana que eu gosto pro dia todo coisas louco né foi o que eu falei pra uma leitura eu não sou normal então eu uso três máscaras de cílio mas quem é apaixonado por máscaras de cílio é assim gente vai testando vários combos até dar certo misturas escovinhas então assim é faz essas loucuras mesmo então foi meu combo desse mês de máscaras de cílio e os perfumes desse mês que eu usei bastante foram o Prada que eu já tinha mostrado pra vocês que tá quase terminando mas não terminou porque o tempo deu uma esfriadinha então eu quis um perfume mais aconchegante então nesses dias mais frios eu usei o L'eau de Rio Paraty que é muito parecido com o Chloé então eu gosto bastante então foi meu perfuminho mais docinho desse mês os produtos terminados desse mês foram minha água amada da Caudalie que é a água de uva que eu gosto mais do que aquela outra água que é mentoladazinha gosto bastante dessa água já tem outra em uso um sabonete Black Cherry Merlot da Better Money Works acabou assim minha fragrância favorita disparada deles acabou infelizmente esses disquinhos de algo de removedores de esmalte da Oceanics que eu uso muito pra finalizar porque eles dão uma hidratada na unha mas eu prefiro os da Impala eu acho os da Impala bem melhores que os Oceanics terminei também com esse creme de pés com Pidge que é um creme muito bom em inglês pra uma hidratação maior ele é pra pés já achados mas ele é excelente dá uma hidratação bem power pros pés terminei com o meu lápis de sobrancelha da Dior mas já tem outro em uso que é o Dior Show que vocês vão ver resenha dele na semana que vem terminei com o primer de lábios da NYX que é aquele que tem uma cor eu até achava ele melhor que o Prepa Prime Lips mas eu não sei se é porque tá mais seco aí eu voltei a usar o da MAC e eu achei que ele deu uma hidratada maior nos lábios então por isso atualmente eu tenho preferido então eu até comprei outro da MAC ao invés do da NYX por isso que eu preciso de uma hidratação maior nos lábios agora terminei também com o hidratante da linha Lightful que é maravilhoso mas eu não vou recomprar porque eu tô esperando a linha Lightful se chegar no Brasil pra substituir por essa linha que já vem aditivada de vitamina C e terminei com uma caixinha dos algodões da Lily Bell que são os melhores algodões na minha opinião porque eles vêm com uma camadinha tripla eles tem um lado que é rosinha eles são bem fofinhos um lado que é rosinha e uma camadinha plástica no meio então você pode passar do lado demaquilante do outro lado tônico que ele não fica mole demais ele não despedaça demais é o melhor algodão ele só tem pra vender na Sasa e terminei com uma caixinha de 70 deles então é isso gente esses foram os mais usados e terminados do mês de junho no ar até semana que vem com a resenha do lápis de sobrancelha da Dior um beijo e até lá do lápis de sobrancelha do lápis de sobrancelha e aí e aí